Olá turminhas, vamos fazer um desafio aqui bem legal? Esse desafio tem um parecido lá no caderno de complementação dessa semana. Vamos lá. Em relação ao total de letras da palavra pandemia, escreva a fração que corresponde à quantidade de letras A e depois eu vou querer saber de vogais. Reparem, eu quero saber a fração. Se é a fração, tem que ter o numerador e o denominador. Então vamos aqui primeiro fazer em relação à quantidade de letras A. Vamos lá na palavra pandemia ver quantas letrinhas A nós temos. Uma, duas. Então o meu numerador vai ser dois. E o denominador? O denominador vai ser o total de letras dessa palavra. Quantas letrinhas nós temos na palavra pandemia? Oito letrinhas. Então a fração que representa a quantidade de letras A é a fração dois oitavos. E a quantidade de vogais? Qual fração que vai representar a quantidade de vogais? Vamos ver as letras vogais? Temos a letra A, E, I e o A, que são as vogais dessa palavra. Quantas eu tenho? Quatro vogais. Então lá o numerador vai ser quatro. E quem vai ser o denominador? O total de letrinhas da palavra pandemia, que são oito. Então o total aqui, quatro oitavos. Tenho certeza que vocês farão. Um beijo e até a próxima.